A pesquisa revela que o perfil das magistradas federais brasileiras, a maioria delas considera que a representatividade feminina ainda é baixa. A pesquisa foi feita com as magistradas da Associação dos Juízes Federais do Brasil e divulgada na sede da Ajufe. O levantamento, realizado com 185 juízas e desembargadoras, revela que mais de 86% delas consideram que a representatividade feminina é baixa. E para 94% das entrevistadas, as causas que impedem a maior presença das mulheres na Justiça Federal são a dupla jornada. Para 84% é a falta de apoio dos companheiros em caso de mudança de cidade. A mulher é muito mais exigida e muitas pessoas acham que não são juízas federais, elas recebem guais aos colegas, então não haveria nenhum problema de desigualdade entre homens e mulheres. E a pesquisa comprovou que não, que na percepção das magistradas, justamente por essas dificuldades culturais, enfrentam sim maiores dificuldades do que os homens. Quase 55% delas já vivenciaram alguma reação negativa por parte de outros profissionais por serem mulheres. E mais de 80% disseram ver mais dificuldades em comparação aos homens nos processos de promoção por merecimento. Para 70,27% das juízas é necessário garantir uma maior presença feminina em posições de planejamento e de administração do Poder Judiciário. É uma construção institucional lenta, é uma mudança de cultura institucional. Então o trabalho da comissão é sobretudo um trabalho de visibilidade e de criação de uma nova cultura institucional. Nós mapeamos, por exemplo, que a participação de mulheres em bancas examinadoras de concurso, desde 1988 para cá, ela redundou em apenas 10%. Então a divulgação disso traz a visibilidade. As colegas hoje exigem, quando verificam a composição de uma banca 100% masculina, exigem que estejam presentes. Nós queremos ser vistas e queremos trazer visibilidade para essa causa. Segundo um levantamento divulgado no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas pouco mais de 37% dos 17.670 magistrados em atividade no Brasil são mulheres.